Música O Ministério da Educação apoia o material no equipamento essencial da Escola Secundária Técnica Vocacional, 28 de novembro. A foi em cima o material no equipamento essencial do Ministério da Educação, Diretora da Escola Secundária Técnica Vocacional, 28 de novembro, agradece ao governo. Também agradecemos ao Ministério da Educação e a Secretaria de Estado da Educação que nos entregam equipamentos e materiais da Educação para a Educação e a Educação. O mesmo tempo, durante a TINAMBARAC, o mesmo tempo, a gente foi recém de renda o equipamento. E a gente foi a fazer isso. Mas como a gente foi, a gente foi diretamente a gente, a gente foi a casa, a gente foi a plana de acreditamento, a gente foi a fazer o futuro, a gente foi a equipamento, a gente foi a liga para a gente, a gente foi a estudante, durante a prática, a partir do máximo, também fazemos equipamentos lá. Então agora não foi a primeira vez. Mas que se tem um material no equipamento esencial, o diretor Nemos preocupa também a escola refere-se menos professores e ganhar a especialidade. Para recursos, nós não temos especialidade para o departamento Jatne, sem menos. Mas o plano, agora não é o governo que até 2025 se responde para o departamento Jatne precisa de professores produtivos. Mas o governo não é o governo se responde. O secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no técnico vocacional considera distribuição e equipamento no setor de educação e área técnica no profissional e no Timor-Leste. No nível eleva de acliutas, estudantes serem capacidades. A equipa se identifica professores serem, o departamento Jatne que se tornou a matéria. O professor Jatne se tornou a lista. O SIDA, o dados que se tornou a finalizar no nível território, o Ministério da Educação analisou dados. a partir do SIDA, depois, então, temos a possibilidade para o futuro. O SIDA, a partir do SIDA, o governo não é? O SIDA, o governo não é? o significado é que a gente tem um interesse. O SIDA, o SIDA, o SIDA, o SIDA, mas se continua mais, se usam fatos e se sancionam. Entre material sida e besimo, e equipamento e instalação, se prensa o departamento principal de mecanismos, arte gráfica, eletrônica, eletrônica e tecnologia, e informação. Não dá um total estudante e escola referência muito atos lima rol de resígado, o professor Ninhat Loura Sintolo, Adriano Verdial, David Gonçalves, ZMN.